Senhor, duma minha vida nova Antes que a espera, desgaste anos em mim Estou disposto ao que queiras Não importa o que sejas Chamas-me a servir Leva-me onde os homens necessitem Tuas palavras necessitem De um gosto de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente por não saber de Ti Pedido Meu coração sincero Para gritar sem medo Formoso é Teu amor Senhor Tenha alma missionária Conduz a minha terra Quem tem a sede de Ti Leva-me Leva-me onde os homens necessitem Tuas palavras necessitem Eu gosto de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente por não saber de Ti E assim E assim Eu partirei cantando Eu partirei cantando Terras anunciando Tua beleza Senhor Terei Tem a história em meus braços Tem a história em meus braços Tem a história em meus lábios Tem a força na oração Leva-me Leva-me onde os homens necessitem Tuas palavras necessitem De um gosto de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente O não saber de ti Leva-me Leva-me onde os homens Necessitem tuas palavras Necessitem Eu gosto de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente O não saber de ti Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente O não saber de ti Onde falte a esperança Onde falte a esperança Onde falte a esperança Obrigado.